E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull Este é pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão brasileira, Herbert Richards Estão chegando Nós já chegamos, pai? O quê? Oh sim, querida, já pode abrir os olhos Nós já aterrissamos Helena, eu estava querendo visitar você Eu também, Tila, alegro-me por meu pai ter que entregar o transmutador Tila, Helena, sabe o que aconteceu? Jarvan, o feiticeiro, escapou da prisão nas minas e ele pode estar a caminho daqui agora mesmo Por que aqui? O rei Rendor e He-Man o aprisionaram há muito tempo e ele jurou vingança E você acha que corremos perigo? Não se preocupe, é provável que ele ainda esteja em outra galáxia Vem aí, Helena Finalmente de volta à Eterna Agora vou procurar Randor e He-Man e iniciar a minha vingança Alguém se aproxima, eu ainda não quero ser visto E isto as espantará daqui Acho que o caminho é esse Não O campo de Geisers, depressa, antes que os gases acabem conosco Helena, venha Tila, me ajude Estou com medo Tila, o que aconteceu? Adam, Tila e Helena ainda não voltaram Elas provavelmente estão se divertindo Procure-se acalmar Eu vou chamar Tila pelo comunicador Tila Tila, está me ouvindo? Pablo, ajude-nos Estamos em apuros do campo de Geisers Tila deve estar ferida Escute, Helena Tente ficar calma Eu vou enviar ajuda Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Não se preocupe, tiro vocês daí num instante Hey, man Hey, man Hey, man Está tudo bem agora Obrigada Fiquei tão assustada Se ao menos eu fosse igual a Tila Eu sei que isso não teria acontecido Vamos levar Tila pra casa Vamos, gato guerreiro Depressa Mas com cuidado Eles me levarão até o rei E eu farei os dois pagarem por me aprisionarem Mas isso não é justo Meu pai pode fazer qualquer coisa Porque ele não me faz forte e corajosa Então, nossa amiguinha precisa de ajuda Eu vou ajudá-la A me ajudar Mas primeiro, um desfaz Qual é o problema, querida? Quem é a senhora? Oh, apenas uma velha querida Qual é o problema, doçura? É que eu sou tão fraca e tímida Minha amiga se feriu E eu gostaria tanto de ser mais forte Oh, isto é tudo que lhe aflige Eu posso cuidar disso, querida A senhora pode? Mas... Mas... Eu não sei o que é isso Isso a fará se sentir Como quisesse sentir Forte, alta, qualquer coisa Então, sente-se melhor? Ah, como posso lhe agradecer? Oh, eu vou pensar em alguma coisa Helena! Use este anel Com ele você poderá me chamar É só dizer Em, ot, em, moque Helena! Onde está você? Estou aqui, Tila Como está passando? Eu estou bem melhor Mas o que você está fazendo aí em cima? Deixe-me ajudá-la a descer ou vai cair Não vou, não E vou dizer mais Não estou com medo Eu não sabia que você podia fazer isso Eu também não sabia, Tila Vamos voltar Apostando corrida Este é o transmutador Transforma sólidos em líquidos ou gases Veja a árvore A árvore transformou-se de madeira em ouro E o processo é reversível Preciso obter esta máquina E já sei como vou consegui-la Você está bem, Helena? O quê? Ah, sim Ótimo Por que você não vai passear um pouquinho, Ada? E eu estaremos com você num instante É, eu vou, sim Ela estava tão bem ainda há pouco Mas agora é como se estivesse doente Estou me sentindo tão mal Tão cansada e fraca Talvez aquela senhora idosa possa me ajudar Quais são mesmo aquelas palavras? Em Sim, querida, me chamou? De onde a senhora veio? Ah, que isso importa? Eu estou aqui Qual o problema? Eu me sinto tão fraca Então pensei Talvez um pouco mais da poção Claro Claro Querida Adam, acho melhor nós procurarmos Helena Estou preocupada com ela Eu estava pensando nisso Vamos lá Helena Oi, Adam Oi, Tila Como está se sentindo? Ah, estou bem Estou muito bem Estou tão bem Que vou fazer uma coisa Que eu sempre quis fazer Vou passear no aeromóvel do papai Vocês querem ver? Você já o pilotou antes? Tem certeza de que sabe pilotar Helena? Claro Eu sei fazer qualquer coisa Adam, quer ver? É claro, Helena Helena, por favor Vamos descer Ah, Adam Fique tranquilo Oh Helena Tente descer, por favor Eu não posso Eu nem sei o que vou fazer Puxa vida Como é que eu fui entrar nessa embrulhada? E o mais importante Como é que eu vou sair dessa? E agora? Segure-se, Adam Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Eu sou tão fraca Mas é claro Esse foi um péssimo passeio Diga-me, você já havia pilotado o aeromóvel? Não, nunca, hein, man? Foi uma atitude muito perigosa, Helena E muito irresponsável Adam 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 está seguro Venha Você precisa descansar um pouco Estou me sentindo tão fraca Só tem uma coisa que fará com que eu me sinta melhor Sim, querida? Sim, querida Por favor Eu me sinto tão fraca Pode me dar mais daquela poção? Não, desta vez não, querida Não, querida Chegou a hora de você retribuir Como? Eu quero o transmutador Eu não posso passar pelo registro de vozes Mas você pode Traga o transmutador para mim, querida Eu não vou fazer isso Se quiser mais um pouco daquela bela poção Você fará Ela sumiu? Como fui me meter nisso? Gostaria de nunca ter bebido aquela poção Helena, por favor Me diz qual é o problema Eu não posso, Adam Eu não posso ajudar se você não quiser Eu preciso obter aquela poção Mas não posso roubar o transmutador do meu pai Mas Se a velha me der o remédio Depois de eu receber o transmutador Eu poderei recuperá-lo Como eu gostaria de me livrar de tudo isso Por favor, abra a porta Sou Helena Sua voz consta nos registros Pode entrar Não tem ninguém aqui Ah, graças a Deus Ah, é tão pesado Eu vi você entrar Quer que eu lhe ajude? Sim Eu... Eu preciso levar isso para... Um terraço Depois gostaria de ficar sozinha Seu desejo é uma ordem Agora é só levar ele para lá E o feitiço desaparecerá quando colocar no chão Adeusinho Estou aqui, querida Por favor A poção A poção Mas que poção Por favor Eu preciso da sua ajuda Mas eu não preciso mais da sua Pois Jarva é muito mais esperto que você Jarva? Ele me enganou Eu tenho que avisar aos outros Oh, ele sumiu Ele sumiu Desapareceu O que foi que sumiu? O transmutador Alguém roubou o transmutador do palácio Mentor, Tila Venham depressa Alguma coisa aconteceu com Helena Está voltando a si Papai, eu... Eu fiz uma coisa terrível Ora, ora, ora Mas o que foi? Eu tenho o transmutador para Jarva O feiticeiro Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Agora que já atraí a atenção de He-Man Vou concluir a minha fincança Precisa de uma pontaria melhor do que esta Pois bem Que tal essa? Essa sua pontaria me deixa todo gelado, Jarva Ainda resiste Um pouco de fogo o acalmará Corra através do fogo, He-Man Por que correr? Quando eu posso pular? Está bem, He-Man Mas ainda não é o bastante A luz, eu... Eu não posso ver Você poderá ver num instante, He-Man E você verá o que perdeu Este transmutador é uma máquina maravilhosa Pode transformar o ar à sua volta em pedra Ou reduzir o palácio a dimensões mais convenientes Não estou conseguindo desativar o transmutador Não estou conseguindo desativar o transmutador Oh meu Deus, o palácio está engolindo Eu preciso me libertar Está na hora de acionar o meu fabuloso campo de força Eu não tenho tempo para quebrar o seu campo de força Eu preciso salvar o palácio Se der para eu segurar o centro do palácio Talvez possa evitar que tudo seja reduzido Já passei por caminhos mais apertados antes Talvez eu possa manter o tamanho natural Aqui está ficando muito apertado He-Man está conseguindo Mas mesmo He-Man não será capaz de suportar a máquina em sua força total Vocês estão todos bem? O que aconteceu? A resistência de He-Man fez o transmutador dobrar a carga e ele explodiu Então, o caso está encerrado, certo? Não estou encerrado ainda, vejam Jarvan fugiu, mas ele ainda voltará Se ao menos houvesse um modo de trazê-lo até aqui Enquanto ele ainda está fraco Jarvan, me deu este anel para que eu pudesse invocá-lo E por que ele fez isso, Helena? Porque eu me sentia fraca e tímida Jarvan me deu a poção e disse que isso faria me sentir forte e corajosa E fez mesmo? A princípio sim, mas o efeito era rápido e eu precisava de mais e mais Ele fez você depender de algum tipo de droga Você teve sorte em não continuar Agora eu sei disso Se utilizarmos um amplificador, talvez pudéssemos usar este anel para invocá-lo E amplificar esta força de invocação para mantê-lo aqui Está pronto agora, Helena Já, Helena Em, Ot, Emok E, Man, você me trouxe aqui, mas não poderá me fazer ficar Eu posso sim, se isso for tudo o que lhe resta Nora, mas o mini não está brincando com fogo Renda-se, Jarvan Você jamais vencerá Talvez não, mas nunca desisto Você gosta de viajar, Jarvan? Você ainda não me conhece o bastante, He-Man Vou conhecer quando você mandar notícias da prisão nas minas Obrigado por ter me ajudado a prendê-lo, Helena Foi muita bravura sua Mas o que eu fiz antes foi muito sério Ainda não compreendo porque você tomou a poção, Helena Eu queria ser igual a você, Tila Eu acho que vocês duas vão concordar que a única maneira de se sentir bem É primeiro sentir-se bem consigo mesmo A história de hoje Vimos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica E sabendo uma coisa, não existe nenhum remédio mágico também Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico Vocês estarão correndo um grande perigo Pondo em risco a sua saúde e a sua vida também As drogas não fazem problemas desaparecerem Elas só causam mais problemas O que é o que é o que é o que é o que é? Música Música